Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos falar hoje dessa situação que é, no mínimo, estranha. A Carla Zambelli, o Xandão, ele pediu ou liberou para que a Polícia Federal investigasse a Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli enviou alguém para a Espanha para investigar o caso do Poio Carvajal. Então, espera aí. O Alexandre de Moraes, coincidentemente, agora, começa a investigar a Carla Zambelli por ela ter investigado alguém? Não é o papel dos jornalistas e o papel dos nossos deputados fiscalizar essas coisas? Então, a Carla Zambelli está sendo acusada de tentativa de golpe por simplesmente ela querer mostrar ou perguntar ou investigar as coisas que o Poio Carvajal disse que a própria grande mídia propagou. Porque o que nós estamos falando aqui é o que a grande mídia propagou. E o que é interessante é que nesse momento que nós falávamos essa semana sobre o Poio Carvajal depondo e nós falamos essa semana sobre o Maduro existir uma possibilidade dele sair do governo, aí o Alexandre de Moraes, do nada, ele começa esse tipo de investigação, fica muito estranho, muito estranho mesmo. E nós vamos falar sobre isso hoje. nós vamos fazer uma análise sobre tudo o que está acontecendo, por que essa perseguição, por que agora, que perseguição é essa, quem é o Poio Carvajal, o Maduro sai ou não sai, tudo isso agora com vocês. Então vai chegando aí, diz para mim, se você está inscrito no canal, inscreva-se no canal, diz para mim de onde você fala. Você está nos estates, você está no Brasil, você está nos Estados Unidos, você está na Europa, aonde você está. Vai ser uma live rápida e objetiva, tá, pessoal? Então vamos lá, rapidinho, vapt, vupt, sem muito lero-lero. Eu quero mostrar para você a matéria aqui, direto ao assunto. Olha essa matéria aqui. Moraes autoriza investigação sobre suposta ligação de Zambelli com tentativa de golpe. O ministro do STF atendeu um pedido da PF, a deputada Terinha, intermediado, viagem de uma blogueira à Espanha para embasar narrativas inverídicas sobre o suposto financiamento do narcotráfico ao PT. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma nova investigação contra a deputada Carla Zambelli, por suposta ligação com uma tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Moraes atendeu um pedido da Polícia Federal, os investigadores identificam que a Zambelli intermediou a viagem à influenciadora à Espanha para tratar com o general Hugo Carvajal sobre informações de um suposto financiamento por parte do governo venezuelano para movimentos políticos de esquerda em países da Europa e Latinoamérica, entre eles o PT, então candidato presidente Inácio, Luiz Inácio Lula da Silva. Que, uma coisa assim, assim, de outro mundo, né? Por exemplo, eu não sei nem se eu posso mostrar esse vídeo aqui, vou mostrar, vou tentar mostrar parte por parte para não dar muito problema, porque normalmente a gente tem problema quando a gente mostra esses vídeos. Então vamos tentar aqui mostrar parte por parte e evitar problemas. Olha só esse vídeo que eu vou mostrar para você para a gente entender o que realmente está acontecendo aqui nos States. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é muito estranho. então ele está sendo investigada porque ela mandou uma jornalista, porque não foi blogueira, blogueira é meu ovo, mandou uma jornalista fazer uma 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 investigação. Então agora é crime você pedir para que uma jornalista faça investigação. Chefe do serviço por exemplo, olha isso aqui, pessoal, olha isso aqui, vamos lá, olha isso aqui. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Pessoal, não vou botar a matéria toda porque pode dar problema, mas a grande mídia brasileira falando abertamente que o Poio Carvajal ele disse que vários países estão envolvidos nessa falcatrua e fala abertamente incluindo o Lula. O que nós temos que fazer? Se o Poio Carvajal diz que Lula recebeu dinheiro do narco-estado para campanhas políticas, o que também falou da Argentina, também falou de vários outros países da América do Sul, qual o nosso papel? Investigar. Qual o papel da Carla Zambelli? Investigar. Qual o papel de cada pessoa? Saber se isso é verdade. então ela está sendo processada por tentativa de golpe, por tentar investigar algo que a grande mídia brasileira propagou? O negócio está estranho e tem mais aí, vamos entender aqui, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá, vamos falar sobre uma coisa interessante, escuta que você vai ouvir o que eu vou falar, é uma coisa interessante. Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. O que é grande mídia, pessoal? R7. R7, grande mídia, ex-general, diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. Partidos de esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido financiados ilegalmente por Chaves e Maduro. Então está aqui toda a matéria. O ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, general Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo Carvajal, enviou uma carta de sete páginas ao juiz espanhol Manuel Garcia Castellón, em que relata detalhes que um esquema de financiamento de partidos de esquerda na América Latina e na Europa pelos governos Hugo Chaves e Nicolas Maduro. Entre os beneficiados estaria o ex-presidente Lula. As informações foram divulgadas pelo site espanhol OK Diário. nesta semana. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo financiamento da criação do partido político espanhol Podemos, diz Carvajal. Enquanto eu era diretor de inteligência militar e contra a inteligência na Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam que esse financiamento internacional está acontecendo. Carvajal cita como exemplos concretos de beneficiados pelo esquema de financiamento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Molares na Bolívia, Fernando Longo no Paraguai, Alanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e Partido Podemos. Cara, isso aqui é a grande mídia. A grande mídia está aí falando o que o Poio Caravalo falou. Então, é errado que eu venha me tornar um jornalista investigativo e venha investigar o que está sendo falado? É errado a Carla Zambelli simplesmente mandar uma jornalista para conversar com o Poio Carvajal para saber se é verdade o que ele está fazendo? Errado é a polícia brasileira não investigar isso. Aí que está errado. existe uma denúncia a denúncia foi feita cabe à polícia investigar para ver se essa denúncia é verdadeira para ver se tem provas cabe à polícia ou os capangas né porque a diferença da polícia e de um capanga é que a polícia segue ordens constitucionais e o capanga segue ordens então vai depender de quem são são capangas ou são polícias dependendo se as ordens são constitucionais é polícia mas se você tem uniforme de polícia carteira de polícia tem uma arma na cintura mas você está seguindo ordens inconstitucionais você é um capanga você é um capanga você não é polícia você é um capanga essa é a grande diferença vamos lá que tem mais coisas eu vou tentar botar umas coisas aqui porque eu quero falar para você o seguinte se a Carla Zambelli cometeu algum tipo de crime olha isso aqui na Veja investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização de voo o estranho caso em que um delegado da polícia federal proibiu fiscais de inspecionar bagagens de Lula quando ele se preparava para voar em jatinho privado para Roma engraçado né o Poio Carvajal ele dizia que o dinheiro era recebido nas embaixadas e muito desse dinheiro era levado também para Roma incrível na manhã do dia 3 de junho do ano passado no aeroporto internacional de Guarulhos em São Paulo um jato particular prefixo PPSCB se preparava para decolar a aeronave já estava taxiando quando pilotos e cinco passageiros foram surpreendidos por um cerco a operação atípica foram fragada por iniciativa da Receita Federal os fiscais foram informados de que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jato no jatinho sem passar pelo raio-x malas entraram no avião sem passar pelo raio-x a operação sintomatográfica porém foi abordada antes de ser concluída e isso deu origem uma investigação sigilosa em curso da Polícia Federal e do Ministério Público Federal reportagem veja desta semana teve acesso a investigação que revelou que dentro do avião estava o ex-presidente Lula acompanhado de um segurança mais três auxiliares seu fotógrafo particular um assessor de imprensa e um tradutor é mole o que você acha que estava dentro da mala pessoal o que você acha que estava dentro daquela mala que estava indo as sete malas que estavam indo para Roma que a polícia iria abrir investigar mas foi proibida de investigar pelo um grandão lá da polícia o que estava dentro daquela mala não sei ninguém viu que estava deve ser cueca suja do Lula que deve ter dado a mala o Lula não quis passar as cuecas sujas pelo raio-x devia ser roupa ele não quis passar roupa pelo raio-x não foi roupa não queria que negovisse que tinha roupa na mala o que tinha dentro da mala a pergunta o que tinha por que não mostrou por que não passou vamos lá vou botar aqui só para você contextualizar tudo vou botar isso aqui olha só essa aqui vamos lá estou mostrando pessoal todas as matérias que eu mostrei a você até agora são matérias da grande mídia todas elas vamos lá dinheiro do caso da mala era para Cristina de jornal argentino olha isso grande mídia diário da nación cita um dos investigadores do caso Thomas Murrill procurador diz ter gravação na qual o suspeita menciona atual presidente gravações de conversa em poderes da justiça dos Estados Unidos indica que 790 mil cerca de 1.5 milhão apreendidos na Argentina no caso da mala foram enviados pela Venezuela para ajudar a campanha da então candidata à presidência Cristina Kirchner diz uma reportagem dessa sexta-feira do diário Portenho do Nacional segundo o jornal a informação foi passada pelo procurador federal norte-americano que coordena a investigação do caso cara pessoal vamos lá pessoal olha as matérias que eu estou colocando aqui para vocês o Hugo põe o Carvajal ele diz que o dinheiro do narco-estado é distribuído por malas para esse dinheiro ser usado para partidos de esquerda para ganhar as eleições coincidentemente Lula é pego voando com sete malas coincidentemente é uma mala encontrada na Argentina com mais de um milhão e meio de reais coincidentemente a polícia americana investigação diz que aquele dinheiro ali veio da Venezuela coincidentemente a mesma Venezuela que o Poi o Carvajal disse que tinha o dinheiro sendo enviado coincidentemente tudo coincidência tudo coincidência então com todas essas coincidências você vai me dizer que a Carla Zambelli está errada em fazer uma investigação é sério isso? então depois olha é G1 governo americano é R7 a Veja só matérias da grande mídia e governo americano falando sobre as malas o caso das malas como que isso não pode ser investigado? como que a Carla Zambelli mandar uma jornalista para conversar com o Poi o Carvajal entrevistar o Poi o Carvajal é uma tentativa de golpe como que isso é tentativa de golpe? como? da onde tiraram isso? da onde tiraram que isso é tentativa de golpe? tentativa de golpe é a polícia não investigar as falas do Poi o Carvajal isso é tentativa de golpe isso sim é tentativa de golpe é uma coisa inacreditável então você tem uma mala encontrada na Argentina cheia de dinheiro os Estados Unidos dizem que o dinheiro veio da Venezuela nós temos o Hugo Carvajal preso dizendo que ele era o responsável para mandar esse dinheiro porra cara é muita coincidência é muita coincidência é coincidência demais Cristina Kirchner que ganhou a eleição tomou posse na última segunda-feira negou relação com mala de dólares apreendida disse que estava sendo vítima de uma campanha difamatória segundo morreu a gravação é de uma conversa entre o empresário Guido Antony que foi detido com a mala de dólares em agosto deste ano no aeroporto internacional de Buenos Aires ele vinha de Caracas e o venezuelano Frank Duran dono do Apretoquímica então eles têm gravação das pessoas dizendo que o dinheiro foi enviado para a Cristina para que a Cristina usasse na campanha ele tem gravação provas e mais provas e mais provas provas mais provas e mais provas mas não não e aí nós chegamos a hoje eu botei aquela conjectura ali dos anos passados e chegamos hoje com essa notícia Moraes autoriza investigação sobre suposta ligação de Carla Zambelli com tentativa de golpe pessoal é tentativa de golpe você pegar uma matéria feita por toda a grande mídia uma matéria publicada pelo governo americano e você mandar um jornalista para entrevistar alguém que diz ter provas de que tudo isso aconteceu isso agora é tentativa de golpe agora fica mais mais complexo ainda né porque agora ninguém falava do poio carvajal nós somos nos canais aqui do youtube que mais fala sobre o caso do poio carvajal nós vemos falando do caso do poio carvajal há dois anos explicando as pessoas quem é o poio carvajal toda essa treta e já tem um bom tempo que a gente não fala disso né já tem um bom tempo talvez um ano talvez seis meses não sei quanto tempo mas tem muito tempo que a gente não fala do poio carvajal essa semana começamos a falar do poio carvajal porque porque você tem uma fonte que diz que o maduro está pedindo asilo político isso aqui irmão de hugo e poio carvajal foi preso em maturim e seu paradeiro é desconhecido fábio não estou entendendo o que aconteceu vamos lá vou explicar para você nós aqui no nosso canal falávamos bastante sobre o poio carvajal o poio carvajal foi preso na Espanha e da Espanha os Estados Unidos queriam a extradição dele para que nos Estados Unidos os Estados Unidos pudessem fazer uma delação premiada porque os Estados Unidos não estão preocupados com o poio carvajal mas ele acredita que tem muito muito peixe graúdo por trás do poio carvajal então durante mais ou menos dois ou três anos os Estados Unidos lutou com a justiça espanhola para trazer o poio carvajal para os Estados Unidos nós por três vezes ganhamos a batalha e depois reverteram finalmente ano passado conseguiu-se vencer essa batalha e o poio carvajal veio para os Estados Unidos então estava tudo pronto para que o poio carvajal fizesse uma delação quando ele ia fazer uma delação de repente aconteceu isso aqui irmão de poio carvajal foi preso e seu paradeiro é desconhecido ou seja o cara foi raptado foi sequestrado sequestrado por quem? por maduro obviamente por quê? porque era a mesma semana que o poio carvajal teria de abrir o bico de aceitar uma delação premiada então é estilo máfia nós sequestramos seu irmão se você fala alguma coisa seu irmão nunca mais você encontra lá aí óbvio negociaram aí liberaram o irmão Fábio mas ele foi liberado claro que ele foi liberado mas ali foi só uma ameaça eles não podiam matar o irmão do poio carvajal porque eles perderiam o leverage então eles tinham que mostrar para o poio carvajal que olha seu irmão está na nossa mão está ao nosso alcance qualquer momento a gente pode fazer alguma coisa com ele então você não pode abrir o bico basicamente foi isso que aconteceu então então eu falei para as pessoas olha um cheque mate o poio carvajal não vai falar nada porque o irmão dele foi sequestrado o irmão dele está sendo vigiado e se ele for fazer alguma coisa o irmão vai pagar as contas então o irmão não vai caguetá-lo essa era a nossa visão do caso o poio carvajal mas algo novo aconteceu uma fonte disse que o maduro estava procurando um asilo político que o maduro poderia perder essas eleições a gente não sabe se é verdade que o maduro vai perder ou não essas eleições nós não sabemos se é verdade ou não que o maduro está pedindo asilo mas nós sabemos que fontes dizem isso aí nós começamos a questionar opa opa se o maduro realmente pedir asilo político o irmão do poio carvajal fica livre aí o poio carvajal poderá fazer uma delação premiada se o maduro perde as eleições e a suposta oposição entra no poder então o irmão do poio carvajal fica livre e as coisas voltam ao normal o jogo continua aquele checkmate você pega o tabuleiro joga pro alto bota as peças de novo e começa um jogo novo o jogo começa do zero e do nada a gente a gente a gente a gente depara com essa informação de hoje que o Alexandre de Moraes deixou os capangas irem pra cima da Carla Zambelli por uma tentativa de golpe porque ela tentou falar com o poio carvajal é muito estranho que isso está acontecendo agora muito estranho muito estranho porque agora saberam que o Trump pode ganhar essas eleições e a live de membro que a gente vai fazer agora vai ser sobre o presidente Donald Trump sobre o presidente Donald Trump sobre algumas coisas que estão acontecendo aí então se você quer entender de algo que muitas pessoas no Brasil não estão entendendo assista vamos falar sobre a aparição do Biden vamos falar sobre o presidente Donald Trump mas você tem que ser membro você tem que estar no grupo de WhatsApp de membros pra poder assistir essa live essa live vai ser de uma forma que a gente pode falar de tudo tá então pessoal é muito sério o que nós estamos vendo nesse momento no Brasil é muito sério é muito assim cara não é possível não é possível que pessoal tentativa de golpe sobre algo que sai na grande mídia eu sei que a Zambeli fez umas coisas ali que eu discordo correr atrás do cara com uma arma na mão ela fez muitas coisas erradas se envolveu com o tal do hack eu sei mas isso não muda o fato de que nesse caso ela não fez nada de errado ela mandou uma jornalista que esses bostas dizem que é blogueira para investigar para interrogar para conversar compõe o Carvajal aonde é que isso é crime em que país do mundo isso é crime mandar um jornalista conversar com alguém o o o o o o o o Obrigado.